Ruth Marlene, entra na festa de aniversário filha da cantora inspirada no T.I.K.T.O.K. Luna, a filha mais nova de Ruth Marlene completou 7 anos nesta segunda-feira. Dia 21 de novembro, a cantora preparou uma festa de aniversário e mostrou nas redes sociais. Algumas imagens desse dia. O tema da festa se entrou na rede social T.I.K.T.O.K. Ser mãe é a melhor prenda que o universo me ofereceu ontem. Desliguei completamente do mundo para me dedicar a esta princesa que faz mais um ano de vida. Não há nada que me faça mais feliz do que ver o sorriso dela. Começou por escrever a cantora na legenda da publicação. Obrigada a todas as mensagens e a todos os que tiveram presentes. Obrigada por ter as melhores filhas do mundo, acrescentou. Os fãs reagiram e deixaram mensagens de parabéns para a pequena Luna. Feliz aniversário à princesa. Que Deus a ilumine sempre com muita saúde. Sem dúvida nenhuma que tens as melhores filhas do mundo. São os amores as minhas sobrinhas do coração. Parabéns. Que Deus abençoe sua princesa. Muitos parabéns. Querida Luna, lindas, lê-se. Além de Luna, Rout Marlene é ainda mãe de Morgana.